O risco maior é o positivo e o menor é o negativo. Esse negocinho aqui é uma lâmpada, por exemplo. E esse negocinho aqui é uma chave. Então, quando eu fecho a chave, a bateria cria uma diferença de potencial. Aí vai ter uma corrente que vai passar aqui e vai acender a lâmpada. Eu quero saber de vocês o seguinte. A corrente, ela gira no sentido horário ou anti-horário? Como? Horário. Quando vocês forem ver os circuitinhos, a corrente sempre vai sair do polo positivo da bateria. Tudo bem isso aí? Então, vamos lá. Vamos falar, então, de resistência elétrica, já que vai cair só o resistor para nós. E o tal do efeito Joule. O que é isso? Isso é pedido, hein? Efeito Joule. Então, olha lá. Tem bastante exercício aqui na apostila. A gente vai fazer os exercícios no final, tá? Então, olha lá. Quando se estabelece uma corrente elétrica no interior de um fio de cobre, por exemplo, os elétrons colidem o tempo todo com os átomos da estrutura cristalina e do cobre, tá? Assim, o condutor permite que os elétrons livres se movam através dele, mas oferecem resistência a esse movimento. Ou seja, apresenta o que chamamos de resistência elétrica. Então, o que é resistência elétrica? É a propriedade que os materiais possuem de se opor à passagem da corrente elétrica. Ok? Então, olha lá. Ao serem bombardeados por elétrons livres, os átomos de cobre passam a oscilar com amplitudes maiores, fazendo com que aumente a temperatura do fio. Toda energia elétrica perdida pelos elétrons livres devido às colisões é convertida em energia térmica. Ou seja, a energia elétrica é dissipada no condutor e aí chamamos esse efeito térmico da corrente elétrica de efeito joule. Ok? Então, esse efeito térmico da corrente elétrica é chamado de efeito joule. Olha lá. Efeito joule, então, é a transformação de energia elétrica em calor em condutores percorridos por uma corrente elétrica. Ok? Isso aí é o efeito joule. Tranquilo, né? Vamos ver, então, já que a gente vai trabalhar com circuitos com resistores, o que é um resistor. O que é um resistor? É um elemento do circuito que transforma em calor a energia elétrica, através do efeito joule. Bem, na prática, tais elementos são utilizados nos aparelhos que levam a denominação geral de aquecedores, como chuveiro elétrico, ebulidor, secador de cabelo, forno elétrico, etc. Tá? Tudo bem? Aí, tá aí? Tranquilo? Então, vamos desenhar um circuitinho aí agora. Bom, deixei a bateria do mesmo jeito, então, já sei que a corrente vai ser em sentido horário, certo? Risquinho maior para o positivo, menor negativo. O que é essa ondinha aqui? É a resistência, tá? Tá, ó, aqui na bateria, eu vou apagar, tá? Porque a gente vai botar agora, em vez de escrever bateria, a gente vai botar só V. Da nossa DDP, da nossa tensão, tá? E o I, sentido horário. Isso é um circuitinho simples, tem uma bateria e um resistor, tá? Que vai ser, a gente vai chamar de R. Ok? Então, olha lá. Por definição, a resistência R de um condutor, resistor, é a relação entre a tensão elétrica aplicada nos seus extremos e a intensidade da corrente elétrica que atravessa. O que significa isso? A resistência é V sobre I. Quem lembra lá do colégio, né? A gente fazia V igual a RI, 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 tá? Tudo bem? Beleza. Então, olha lá. Isso, a tensão aqui da bateria, tá? V volts. Como é que é a unidade dessa resistência? É ohm, tá? Ohm, ohm, tá? Que aí o símbolo eu vou usar esse daqui. Que símbolo grego é esse? Ômega, muito bem. Ah, eu gostei. O que é o ohm, então, ômega? É um volt por um ampere. Dá um ômega, ok? Um volt por um ampere. Claro, né? Volt, corrente, ampere. Tudo bem? Agora a gente vai chegar... Falamos do ohm, né? Tem duas leis de ohm. Tá? Duas leis de ohm. Tem que saber, tá? Olha lá. Uma a gente acabou de ver. O que é a primeira lei de ohm? É o V igual a R. A primeira lei de ohm é V igual a R. A primeira lei de ohm é V igual a R. Mas vou ler aqui para vocês. O consciente da tensão elétrica aplicada nos terminais de um condutor mantido a temperatura constante... Opa, se liga. Se eu mudar a temperatura, mudem. Para uma questão conceitual, tá? Se eu mudar a temperatura, muda. Não vai ter cálculo com mudança de temperatura. Mas para uma questão conceitual, se eu mudar a temperatura, muda. Tá? Então, continuando. O consciente da tensão elétrica aplicada nos terminais de um condutor mantido a temperatura constante, pela intensidade de corrente que o atravessa, é constante e é igual à resistência elétrica no condutor. Nos resistores ohmicos, então, alterando-se a tensão V aplicada nos seus terminais, a intensidade da corrente I modifica-se de forma proporcional, já que a resistência elétrica deve permanecer constante. Ou seja, V igual a R. Tá? Primeira lei de ohm. V igual a R. Beleza? Aí, assim, como a gente tem a resistência, a gente tem uma grandeza inversa, que é a condutância. Que vai ser 1 sobre a resistência, tá? Aí, isso aqui, mais atitude de curiosidade, né? Mas, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, certo? O que é a condutância, então? É o inverso aqui da resistência, tá? A condutância de um condutor, que é o G, é medida em Siemens, tá? Siemens S, no sistema internacional. E é o inverso da resistência, que é o resistor, né? Dificulta e a condutância facilita. Beleza. Agora, a segunda lei de ohm. Olha lá, olha lá. Vamos fazer um desenho. Posso apagar aqui? As duas leis de ohm vão ser resumidas em duas formas, tá? A primeira V igual a R. E agora a gente vai ver a segunda. Então, tem o fio, tá? Tem o fio. Lê o fio. Aí, tem uma seção aqui, né? Vai ter uma área. O fio tem um comprimento, tá? E o fio vai ser feito de um material. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Olha lá. Considere um fio condutor homogêneo de comprimento L e seção transversal uniforme de área A. A segunda lei de ohm revela que a resistência que o condutor apresenta, de ponta a ponta, é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua seção transversal. Então, olha lá. Está a fórmula lá já na TV, não. Que fórmula é essa? Vem comigo, olha aqui, de vermelho. R é igual a Rho L área. Então, a resistência vai ser Rho vezes L dividido pela área. Essa é a segunda lei de ohm, tá? Mas vamos explicar isso aí melhor. O Rho é o que a gente chama de resistividade elétrica do material. Então, cada material vai ter uma resistividade elétrica diferente, certo? Então, a resistência feita por aquele material vai depender do material, de como é o material, certo? Então, cada material vai ter essa resistividade elétrica que a gente representa com o Rho. O L vai ser o comprimento do fio, tá? E o A é a área da seção transversal, certo? Então, a segunda lei de ohm é a famosa Rho. Rho L A. Rho L A. Ok? Segunda lei de ohm. Então, a primeira é V igual a Rho. E a segunda lei de ohm, R igual a Rho L A. Rho L A. Fechou? Então, tá. Aí, só para exemplificar, né? Esse desenho aqui, quando a gente escreve lá no circuito, é isso aqui, né? Isso aqui, amplificado, né? É aqui a resistência. Tá? Fechou? Duas leis de ohm. Isso aí. Aí, assim, ó, como eu tenho a resistividade elétrica do material, né? Eu também tenho a condutividade elétrica do material, que vai ser o inverso do Rho, certo? Da resistividade. Então, a condutividade vai ser o símbolo, o sigma, tá? E vai ser em símens por metro, ok? Só mais um plus aqui para vocês. Vamos falar de potência elétrica agora. O que é a tal da potência elétrica agora, tá? Pode-se determinar a potência desenvolvida por um dispositivo elétrico, conhecendo-se duas grandezas associadas a ele. Um, a tensão existente nos seus terminais, tá? Onde o trabalho aqui da força elétrica representa a quantidade de energia associada a cada carga que o atravessa, tá? E aqui o número dois. A intensidade da corrente que a gente viu, né? Que é o Q dividido pelo delta T, né? Que representa a quantidade de carga elétrica que atravessa o dispositivo no intervalo de tempo delta T, ok? Então, eu tenho que saber essas duas coisas, tá? O potencial aqui, né? A tensão, a DDP. Trabalho da energia elétrica pela carga. E a corrente que é a carga pelo tempo. Já vamos deduzir essa fórmula aí. Olha lá. Então, quando a corrente elétrica sai pelo pós-positivo, então o dispositivo está fornecendo energia. Que é, por exemplo, apaguei o circuito, né? Quando a corrente sai do pólo positivo, está fornecendo energia, tá? Então, vamos fazer esse desenho aí. Posso pegar aqui? Aqui eu tenho uma diferença de potencial V, tá? Aí, o que acontece? A minha carga, a minha carga, desculpa. Bom, não deixa de ser, né? A minha corrente, aqui é o meu dispositivo, tá? Então, esse negócio aqui é como se fosse, por exemplo, nesse caso, uma bateria, tá? Que aí a corrente sai do pólo positivo, então está fornecendo essa energia, tá? Tudo bem? Ok? Mesmo caso anterior lá. Então, aqui fornece. Depois, tem outro caso, né? Que a corrente pode estar entrando no dispositivo. A corrente pode estar entrando no dispositivo, tá? Aí, o que vai acontecer? Esse dispositivo vai absorver essa energia. O que é isso? Tem aquelas pilhas recarregáveis, né? Aí, tu vai lá, bota lá, sei lá, no controle da TV e tal, gastou. Aí, tu vai recarregar. Quando tu vai recarregar, tu vai estar inserindo energia naquela pilha, certo? Então, ela está absorvendo a energia para depois funcionar como um provedor de energia de novo. Tá? Então, aqui está fornecendo. Eu posso fazer o outro desenho agora? Pode? Canequinha. O i, então, agora está vindo pelo outro lado, certo? E aqui absorve. Esse é o desenho de baixo, tá? Tudo bem? Sacaram isso aí? Então, tá. Então, aqui eu fiz a dedução da fórmula para vocês, tá? Então, vem comigo. O que está acontecendo? Corrente é a carga pelo tempo, certo? Aí, passei o tempo para o outro lado multiplicando, ok? E isolei a carga. Tudo bem? A carga... Na verdade, aqui eu troquei de lado, né? Mas tudo bem. Isolei a carga de novo. A carga é o trabalho da força elétrica dividido pela tensão. Tá? Está vendo que aqui é igual? Então, eu igualei essa galera aqui, tá? Então, eu vou ter v vezes i, v vezes i igual ao trabalho dividido pelo tempo, ok? O que é trabalho por tempo? Energia por tempo, o que é? Potência. Energia pelo tempo, trabalho pelo tempo, potência. Está vendo que isso é igual a v vezes i? V vezes i. Então, potência, que é energia, é o trabalho, a energia pelo tempo, também é v vezes i. Então, vamos botar para baixo aqui. Está ali, ó. A potência é v vezes i. Não, para tudo aqui. Eu estou lembrando agora, estou tendo um flashback do ensino médio. Quando era potência, tinha um negócio ao quadrado. É verdade? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que tem duas formas de medir a potência, tá? Isso aqui é do meu dispositivo, tá? É a potência do dispositivo. Depois, a gente vai calcular a potência em cada resistor. Quando eu for calcular a potência em cada resistor, daí vai ser potência igual a r² ou v² sobre r. A gente vai chegar lá já já, tá? Então, essa potência aqui é a potência do dispositivo. Então, tomem muito cuidado para não trocar as duas, tá? Potência do dispositivo, a gente vai ver logo em seguida a potência em cada resistor. Fechou? Ah, sim, né? Qual que é a unidade de potência? Watt. Watt. Muito bem. Energia elétrica, então. Se liga. Olha lá. Quantidade de energia elétrica, né? O trabalho da energia elétrica aqui. Fornecida ou absorvida por um dispositivo elétrico de uma potência P, que fica em funcionamento em intervalo de tempo aí, Δt, né? Potência, trabalho sobre energia, só eu joguei pra lá. Então, a unidade internacional, né? Watt pra potência, Joule pra quantidade de energia elétrica, segundo para o tempo. Ah, isso aqui você tem que prestar atenção, tá? Olha lá. As concessionárias de energia elétrica, tipo a Celesc, né? Enquanto não apaga a luz em casa, a tua mãe fala. Vem cá, tu acha que eu sou sócia da Celesc? Minha mãe fez isso. Ó, utilizam quilowatt-hora. Quilowatt-hora como unidade de medida de energia elétrica que vem na nossa conta de luz, tá? Então, vem quilowatt-hora, ok? Então, olha lá. Prestem bem atenção nisso aí. Um quilowatt-hora é a quantidade de energia consumida por um dispositivo elétrico de potência igual a um quilowatt no intervalo de uma hora, tá? Um quilowatt-hora. Um quilowatt em uma hora, tá? Então, assim, ó. Um quilowatt-hora. Quilo. 10 na 3. Certo? Watt é o quê? Joule por segundo, tá? Só que é uma hora. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Então, um quilowatt-hora é 3,610 na 6 Joules. Tá? Fechou isso aí? Isso aqui cai questão e o cara não te dá. Só que é fácil de chegar nisso aqui, né? Um quilowatt-hora. Quilo. Mil. Watt-Joule por segundo. Hora. 3.600 segundos. Chega nisso aqui. Tá? Não é tão apavoroso assim. Beleza? É bom saber, tá? É bom saber porque tem questão. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí